É melhor a gente parar por aqui Enquanto eu sou um clima não tem sentimento A minha intenção era só me distrair Tô sendo duro mas também sendo sincero Quando a gente se pega eu fecho os meus olhos Eu vou me envolvendo sentindo a sua pele e seu cheiro Mas é minha ex que eu desejo Você vai me beijando e eu vou me lembrando Do corpo suado, do jeito safado que só ela faz Você vai me beijando e eu vou me lembrando De cada arranhão que ela deu no meu corpo Parcou minha vida demais Seu beijo é bom mas não me satisfaz Não me satisfaz Quando a gente se pega eu fecho os meus olhos Eu vou me envolvendo sentindo a sua pele e seu cheiro Mas é minha ex que eu desejo Você vai me beijando e eu vou me lembrando Do corpo suado, do jeito safado que só ela faz Você vai me beijando e eu vou me lembrando De cada arranhão que ela deu no meu corpo Parcou minha vida demais Seu beijo é bom mas não me satisfaz Oh 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 Legenda Adriana Zanotto